Meus amigos, Calão Channel, literalmente a 300 km por hora. Vocês estão bem? E aí, gente? Beleza? Pessoal, é isso aí. Se vocês estão chegando agora ao nosso canal, esperamos que apreciem o conteúdo, tá? Em apreciando o conteúdo, deixa o like, compartilha o vídeo, né? E o que mais? Eu nem lembro mais como a gente falava. Ative as notificações. Isso, isso, isso. Isso ajuda bastante o canal, pessoal. Porque a gente perdeu, né, filho? Um pouco o hábito de falar isso no começo, né? Perdemos, né? Sim. E hoje, dando sequência aos reacts, né? Dos quais nós já fizemos. Os Panquecas do Caio e Beque de Ouro. Qual mais? O Golias. Golias contra o Homem das Bolinhas. Hoje falaremos, contaremos pra vocês aí, mostraremos pra vocês uma história aí envolvendo o filme, o emblemático filme, Roberto Carlos, a 300 km por hora, tá? E vocês imaginem, né? Assim, aliás, esse DVD foi um empréstimo aí de um grande amigo nosso, MPG, tá? O amigo Marcelo. E ele já comprou faz tempo, é original, inclusive com alguns bônus sensacionais, como apresentação do diretor, menu de legendas, bônus, enfim. E quem vai fazer a apresentação inicial do filme pra vocês será ninguém mais, ninguém menos que Roberto Farias, que foi o diretor desse filme, já falecido há alguns anos, irmão do ator Reginaldo Farias ainda vivo, né? E claro, consequentemente, tio do Marcelo Farias, um ator aí que tá sempre fazendo novelas, né? Então isso vai colocar pra vocês, em primeiro lugar, a apresentação do diretor, tá? Pra vocês verem, primeiramente, quem foi o gênio que dirigiu, quem foi, enfim, o roteirista desse filme. Eu sou Roberto Farias, diretor de Roberto Carlos a 300 km por hora. Esse filme foi feito em 1970. E ele tem uma peculiaridade. Roberto Carlos aparece nesse filme exclusivamente como ator. as músicas que ele canta fazem parte da trilha sonora. Ele não canta no filme como cantor. Quer dizer, ele e Erasmo são dois atores. Aliás, excelentes atores. Roberto Carlos, inclusive, ele, não sei porquê, não se sente muito ator. Mas quem assistir esse filme vai perceber como ele é sutil na interpretação dele, como ele é expressivo, como as inflexões dele são precisas, as intenções por trás de cada palavra, de cada expressão. Eu gosto muito desse filme. Roberto Carlos, ele tem uma veia cômica muito interessante. Ele é sutil na comédia. Esse diálogo que eu acho maravilhoso do Braulio Petroso, que é o autor da história desse filme, foi, digamos, foi aproveitado pelo Roberto com muita graça, com muita ingenuidade, com como pedir o papel desse mecânico sonhador, que era o Lalo. Observem bem essa cena. Ela disse, por favor, só, só, mas que por favor? Que por favor? Por favor, que eu nunca vi igual. Que por favor, que era o mesmo tempo um sorriso. Que um sorriso, que era o mesmo tempo, por favor. Esse filme tem um elenco fantástico. Além do Roberto Carlos e do Erasmo, nós temos o Raul Cortez, Otelo Zenoni, Mário Benvenuti, entendeu? Flávio Miliatti, Reginaldo Faria, fazendo uma pontinha engraçada, fazendo o que ele gosta de fazer, inclusive. E duas estreantes que foram escolhidas no meio de muitas meninas, que é a Ilibane Almeida e Cristina Martinez. O roteiro é meu, mas sobre uma adaptação de uma história original de Braulio Pedroso, o famoso Braulio Pedroso, que escreveu várias novelas de televisão, Beto Ropferner, que inovou, inclusive, a novela brasileira. Todo mundo sabe que o Roberto Carlos é aficionado de automóveis. Antigamente, não sei se ele ainda tem rosto, mas ele antigamente tinha vários carros, desde o Cahar Calenbeck e Cadillacs e não sei mais o quê. Ele tinha uma coleção de automóveis. Ele sempre curtiu muito e esse filme foi inspirado justamente nesse lado do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos, nas cenas de automóveis, não quis dublê, não. Era ele mesmo. Era ele mesmo, filho. Era o pé lá em Interlagos. Ele é bom de volante e é bom de bota, como diria Emerson Fittipaldi. Esse é um dos filmes do Roberto Carlos que eu gosto mais. Ele é negócio dos três. Roberto Carlos a 300 km por hora, Roberto Carlos em ritmo de aventura e Roberto Carlos em diamante com o de roda. Os outros nós temos. Viu, turma? E fazendo um complemento aqui ao mestre Roberto Farias, que Deus o tenha, na época, ao contrário do que muitos pensam, a Kreiser não financiou ou não bancou esse filme, tá? O que ela fez ao final das gravações foi presentear o Roberto Farias com um Charger RT e outro Charger RT para o Roberto Carlos, sendo o do Roberto Carlos um verde tropical e o do Roberto Farias um amarelo boreal, tá? Segundo informações que nós obtivemos, o Roberto Farias ficou pouco tempo com o carro, com o Charger RT 70 amarelo boreal e vendeu por conta de, enfim, consumo de combustível e tal. O Roberto Carlos não, justamente para ele ser uma pessoa, um grande artista, mas uma pessoa que tem a sua vida pessoal bastante reclusa, informações que nós temos, enfim, não vou assinar com sangue, é de que ele não tem mais o Dodge Charger RT verde tropical, tá? Inclusive na época tinha uma locadora de carros com diversos Dart Sedan, tá? É 1971. Eu tenho até uma foto dessa, inclusive, né? E logicamente que o fato de ter se mostrado muito uma concessionária Chrysler, enfim, e os seus maravilhosos produtos, então, foi uma baita promoção de vendas aí, tanto que até hoje o Dodge Charger RT, principalmente o amarelo boreal modelo 1971, é um carro, foi e é um carro imortalizado por esse filme. E agora, grandes amigos, começando a abordagem do filme em si, tá? começando aí o filme no Autódromo de Interlagos, aqui na nossa querida São Paulo, ainda com as suas arquibancadas em construção, muitas delas, o Autódromo há 50 anos atrás era bem diferente do que é hoje, né? Então, vamos nos deliciar com essa cena do Roberto Cabos a 300 por hora no Autódromo de Interlagos com o magnífico Charger RT amarelo boreal. Ele e o Erashmo. no Autódromo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa, que gole de água. Aumenta o volume, porque é espetacular. Só cuidado na hora que vier a música. Mentira, mentira, pariu do carro. Olha, que coisa linda. E deixa rolar, fião, porque agora vai mostrar a Avenida Ibirapuera, quer ver? Olha ali, a igreja de Moema. Aí o pessoal chegando na Ibirapuera Veículos. Onde o seu avô comprou, em 74, o Dádico P72 Cinza Fênix. Foi aí, meu fio. Nossa. Olha os esplanadas lá, já vendidos a dinheiro de banana. Olha um V1, um esplanada 69 bonito aqui, vermelho. Um monte de caminhão doge lá no fundo. Aí uma variante. O prédio do Brindispombo, que a sua avó dizia que era a única coisa que dava pra ver. Olha esse... Nossa. Pode pôr o volume, fião. E precisavam ir os dois? É que o Lalo achou que eu devia ir junto. O seu Lalo aqui não acha nada. Ó, dá uma pausa. E o geniônio do Pedro tem que se lembrar que é o chefe dele. E não tem nada que sair com o carro pelas ruas. Põe um cinco ali, já devia valer um... O seu patrão tá chegando. Depois nós conversamos. Ó. Aí, claro, um LTD lá no fundo. Olha lá. Olha, 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 olha. Meu Deus do céu. Grande Raul Cortez também. Foi um grande ator. E esse era o puxa-saco, o Bairro Bebeluti, né? Engraçadíssimo. Vamos pra ficar pronto hoje. Daqui a pouco vão chegar as flores... Aí, mostrando um pouco da corrida frustrada do Dr. Rodolfo, interpretado pelo falecido ator Raul Cortez, né? Esse aí. Que é o dono da concessionária, né? O patrão. E a noiva, a namorada dele, interpretada pela atriz Libana e Almeida. Tentou-se contato com ela, alguns anos atrás, mas ela falou, Ah, se é pra falar sobre o filme, eu não quero falar. Que é essa moça aí. Indo admirar os mecânicos da Iberapuera Veículos, mexendo no chassi do Avalone Kreiser. E aí, o Lalo, interpretado pelo Roberto Carlos, apaixonado pela noiva do patrão. É a mulher do patrão, né? Quer ver? Aí já começam os devaneios, ó. Aí, ó. E aí, Roberto Carlos. Isso aí, ó. O que é que é? O que é que é? O turno vai testar o carro que eu mandei? Onde vai? É. Lindo e maravilhoso. Eu vi um chassi e achou lindo e maravilhoso. Ó, ó, ó. Essa parte é imortal. Olha o Reginaldo Farias aí, ó. O que é que ele tem? O carro não tem nada, não. Nada? O senhor é que não sabe dirigir. Ah, é? É. Simpático. Não, não, não. Vai passear com a moça no Guarujá. Meu Guarujá. Ai, que coloço. Tchau, tchau. Não, pessoal. Olha, olha, olha em volta. Tem que olhar em volta. O que é aquela variante zero igual da sua avó tá fazendo ali? Você tem bem um branco-lótus. Olha a Avenida Ibirapuera. Ah, vai passar um vermelho marte, quer ver? Ó, ó, ó. Olha lá. Passou um dog preto aí. Olha lá, um branco ali e outro ali passou. É, feio, viu? Olha lá, olha lá, olha lá. O carro é nosso por mais uns dias. Ah, os treinos vão continuar. Tá muito legal, mano. Coquetel de, coquetel de recepção do, 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 coquetel de recepção do, do Kraser Avalone, apresentando, porque o, o dono da concessionária, o doutor Rodolfo, é corredor, né? Então aí é um coquetel de lançamento, de lançamento não, de apresentação do Avalone Kraser. Ao longo do filme a gente vai ver ainda mais vezes. Aí o Lalo, interpretado pelo Roberto Carlos, ó. Todo mundo já foi embora, admirando o Avalone, o Avalone Kraser. Olha os acessórios lá no fundo, ó. O ar-condicionado, a roda magno, Jesus Cristo. E eu lembro desse Guaraná, viu, turma? Esse aí é o grande Otelo Zelone. E o carro? E o tutu pra manter tudo isso? Ah, a gente arranja. Claro que a gente arranja. Pô, você arranja o quê? Ô, bicho, você também não vai desistir assim, né? Vamos dar uma volta, vamos? Vamos devagar, hein? Tá legal. Vamos lá. Ih, bicho. O seu Alfredo, hein? Ah, o seu Alfredo que se dá, hein? Que bem. Não, agora a parte tá chegando na concessionária, ó. Oh, Jesus Cristo. O Gurgelzinho. Olha a picape de 100 ali da Ibirapuera. O senhor poderia fazer carreira na nossa firma e o senhor é um relato. O senhor tem que me explicar alguma coisa. Eu não sei. Eu vou ter que levar o senhor à diretoria. A levar à diretoria pra saber direito. Não sei. Pra tomar uma atitude. Porque dessa maneira não vai poder ser mais. Não pode ser. Eu não acredito mais. Chega. Chega. O senhor está se arrumando. Por favor. Olha. Olha ali, ó. Eita, meu Deus do céu. O sol só bate nele. Eu também vou ser corredor. E a minha corrida, quer dizer, a minha primeira corrida, eu vou, quer dizer, se eu ganhar, né, vai ser em homenagem a você. Agradeço. Luciano. Olá. A próxima vez que você e o Pedro saímos de carro por aí, falava que vão os dois flores da rua. E o RT? O que é que tem aquele RT? O RT. O RT. Igual o seu avô falava, né? Legal. Legal o quê? Claro. Pronto. Olha só, meu Deus do céu. Miria de... De beldades. Olha, 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 pessoal. Olha o... A oficina. Olha, olha, olha o prata, olha o... Nossa. O prata. Não sei não. Deu bronca? Nem vi. Tô em outra. Falei com ela. Falei. Falei com... É, agora eles foram pra Interlagos. O Lalo. Pronto, seu Rodolfo? Tudo legal. O seu Rodolfo, todo mundo. A namorada. Agora, ele vai... Só que ele é traumatizado, entendeu? Ele não vai conseguir. Não. Agora, as roupas eram bem peculiares nessa época, né? Nossa, parece a vizinha da vovó, a Dona Undiga. Nossa, tem bom... Tinha belos cabelos, né? Sim. Ela já deve ter tomado as duas doses da vacina. Imagino, né? Não, e detalhe, né, filho? O silêncio ambiente, né? Muito. Você vai interlagos agora, é um barulho infernal da avenida. Nenhum demérito ao bairro, ao lugar que eu gosto muito. Não, deixa a bagaça vai derrapar, quer ver? Não, deixa a bagaça vai derrapar, quer ver? Olha lá. Oi. Aí, ó. Não precisa ir na sua nervinha. Ó. Que pra mim. Olha o motorzão do dojo. Aumenta o volume, pelo amor de Deus. Olha o carro que ele vai sair e o ronco. Jesus Cristo. O que você acha, hein? Não, não tem o que ver. O carro não tem nada. Será que ele se enganou? Pedro, pode levar o carro. Amanhã a gente continua. Nossa, não precisa falar mais nada. Tá isso. Faciliteu... Voltaram pra Interlagos pra tentar bater o record, o record da Divisão 3. Será que agora o Roberto vai conseguir? Com esse carro não é difícil. Olha, você voando. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tá com isso, tá caralho! Agora aumenta, aumenta. Aí agora é muito engraçado. Aumenta no final. Muito bem. Saíram novamente juntos. Muito bem. Estamos dois despedidos. A gente vai juntos e vai fazer logo o defeito que o carro tem. Você não pode fazer isso com a gente, seu Alfredo. Não interessa. Eu estou por aqui com vocês dois. Pô, seu Alfredo. Agora nós batemos o recorde. Record? Record? Que recorde? Record. Record, seu Alfredo. Record de eficiência. O serviço está todo em dia. Não tem nada atrasado. Muito bem. Vou verificar. Se não for verdade, pode ir fazendo as coisas. Olha as maravilhas sobre rodas aí, né? Ótão fala, seu hotel. Bom dia. Doutor Rodolfo chegando na conclusão de que ele não quer mais correr, tá? É, com licença. Seu Alfredo. Vos notícias, doutor. Trouxe até Pedro para lhe dar os detalhes. O doutor não precisa se preocupar. O seu carro está perfeito e estará ótimo no dia da corrida. Pedro, dê os detalhes ao doutor. Nós começamos trocando as velas. Eu sei. Quer dizer então que o doutor já estava sabendo, hein? Já. Já sabe. Já sei de tudo. Podem ir embora. Me deixem em paz. Será que todo mundo quer me brigar a correr? Vocês, a imprensa, a Luciana, todo mundo. Pois eu não vou, entendeu? Me mande a Deus cancelar a minha inscrição. Agora, imediatamente. Não cancele a inscrição do doutor Rodolfo na Copa Brasil. Não cancele. Essa era a paquerinha. Mas é uma ordem. Você ficou louco? Sou eu que estou pedindo a você. Não cancele. É a música. Não vejo por quê. Abaixa mais, senhor. Não, olha, olha aqui, vê? Olha o branco com o teto de vinil. Olha o departamento de usados, ó. Opala, esplanada. Depois eu vou fazer outro. Repetido. Ah, você sabe. De verdade? De verdade? Palavra de honra. Pedro, olha lá. Pode vir, gente. Está todo mundo vendo. É difícil me conter. Mas me contém. Você nunca foi assim, Pedro. Porque antigamente eu era tímido, né? Não cancela, hein? Não cancela. Eu sempre achei que você me amava. Mas eu não pensei que você falasse sim de repente. É que eu estou com pressa, Pedro. Muita pressa. Tchau, Lu. Já vai? Já. Mas não cancela, hein? Meu Deus. Olha, olha, olha. Olha, olha. Deixa eu ver. Não, não, não. Olha. Olha que linda essas coisas. Olha. Olha esse verde. Jesus Cristo. As duas na frente, hein? Beleza. Beleza. Ué. Se der a chave. Ué. Não, não. Não, não. Não, não. Se der a chave. 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 E disse pra manter a inscrição dele. Agora ele não quer que ele saiba por aí, porque disse que muito comentário dá azar. O nosso patrão, seu Alfredo, vai correr. Vai correr pela glória do nosso Brasil. Viva o Dr. Odolfo! Viva! Olha, 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 olha. A L2801. Quer ver a frase? Ó. Viva o Brasil! Viva! Amo o Deixo. Era igual aquele adesivo que eu tinha no Galaxy. Viva o Brasil! Fica aí rapaz. Não deu a cura. Vai. Ó a cena. Mais uma cena da oficina, ó. O Pedro e eu lá onde estão? Não sei não. Acho que eles estão mudando a instalação desse carro aí. Hum. Até isso eles estão fazendo, ó. Mas estes dois melhoraram muito. Assim é o que eu gosto de ver. Ó, aí ó, dormindo, ó. Sujo, né? Cheio de nicho Entrou um DART superstandard Avião a gente não pode deixar de mostrar Que é uma grande paixão do nosso canal É um 727-100 Lindíssimo da Cruzeiro Decolando de Congonhas Oh, belezura Agora é o Lalo, o mecânico Treinando escondido com o Avalone e Chrysler Levado Plandestinamente pelo caminhão da Febo Um dojão Acho que é um D700 Rodagem dupla O nosso saudoso Flávio Migliatti também E levando para os treinos interlagos Na madrugada, né? Que o doutor Rodolfo, então Já tinha desistido de correr Olha lá, o Doge 700 Com certeza a gasolina Essa belezura aí Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai meu Deus Eu sou a Freda Estou na rua Que palmeiro, que cruzes Olha, olha, olha A consonária, olha lá a dupla O Vermelhão Marte ali Coisa linda Ainda esplanada fazendo revisão, claro Oficina com poucos carros Prova da qualidade desses automóveis Colossais aí Eu juro que ouviu o barulho Caio até o botão Vai ver que é mais adiante Então, né? Então deve ser mais pra lá É tão de perto, né? Olha, olha, olha Olha, olha, olha O que foi? O que foi? O que foi? O sapato Tá inspirando muito Você precisa descansar, né? O senhor Alfredo O senhor Alfredo O senhor Alfredo Deixa que ele dê um abraço O senhor Alfredo O senhor Alfredo E ninguém vai comentar a luz Perfeito Para o bem da nossa empresa Vamos fazer assim Pelo bem da nossa empresa Eles engambelando o senhor Alfredo, né? Você vai, você já vai embora? Me lembrei que eu esqueci o negócio Mas você escondeu nada ainda Vai mal Olha, olha, olha Olha, olha Meu Deus Já quebrei o primeiro cara Segurei o seu Alfredo O Nudo agora vai ter que segurar em frente Olha o jornalzão, ó Mas em Paris Ele é um homem Olha o homem Que lindo Ela liga Ele pratica exercícios de relaxamento Que sempre foi em prática Antes de cada um É Ela liga É Ele descansa Ele nos descansa Você vê O dia da grande corrida, né? O óleo dessa época não era grande coisa também. Olha um Datsun. Bora na iminência de começar a corrida. Pessoal, piora disso que hoje... Reamente, não excedeu. Aliás, começamos a suimitar que a última entrevista da equipe de Rodolfo Lara não passou de uma brincadeira de mau gosto. Todo mundo engambelando os fiscais de pista, né? O Walter Foster também foi um grande ator. O Erasmão no volante. Pedro. O italiano, a etapa P da vida. O que é isso? As carreteiras, tudo que é tipo de carro, né? As carreteiras, tudo que é tipo de carro, né? Aproximando o final da corrida, né? Quando todo mundo já sabe que o Lalo é o Lalo, né? Não é o dono da concessionária, o doutor Rodolfo. Aí vai ser fuça-fuça. Nossa, esse senhor não deve ter mais nem pó, coitado. Não é o dono da concessionária. 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 Aí, garoto, passou. Isso é pra todo mundo fumar. Inclusive, sua avó, seu avô. Não por parte da sua mãe, não. Nenhum dos dois. Puta, parece que tá vindo em câmera lenta, né? Fazer isso tão rápido. Aí, ganhou. Aí, filhão, avança. Bom, turma, agora, fim do filme. Agora, nós deixamos uma parte bem legal pro final, pra você que não costuma assistir até o final. Tem que ir. Tenho certeza que nossos inscritos todos assistem todos os nossos vídeos até o último minuto. Vamos aos bônus, meu filho. Poucas fotos do making-off do filme. Olha que espetáculo lá em cima do capô. Ó, Roberto Farias, o lugar na mesa do doutor Rodolfo. Ó, e no porta-mala do RT. Agora, as fotos saem preto e branco do filme. Libane, apareça. Não se esconda. Desculpa. O milhete é dentro do dojão, caminhão. Que satisfação pra nós, né? Em fazer o react desse filme emblemático, maravilhoso, com carros que a gente ama, né? E procuramos fazer de uma... Mesmo fazendo da forma mais sucinta, acabou ficando longo, mas é que não tem como. São muitas cenas especiais, muita história que envolve esse filme. Então, sinceramente, a gente espera que vocês realmente curtam esse vídeo, tá? Então, pessoal, inscrevam-se, compartilhem os vídeos, ativem as notificações e deixem o like. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Vamos lá.